Eu meto todos os dias Eu meto todos os dias De lá por onde der Quando eu chego a casa Ela manda-me meter Com jeitinho para não estragar Com jeitinho para não estragar Ela manda-me meter A mesa para o jantar Já passei a roupa ao ferro Já passei o meu vestido Amanhã vou-me casar E o Manel é meu marido Já passei a roupa ao ferro Já passei o meu vestido Amanhã vou-me casar E o Manel é meu marido Todos me querem Eu quero algo Quero o meu amor Não quero mais nenhum Todos me querem Eu quero alguém Quero o meu amor Não quero mais ninguém Já passei a roupa ao ferro Já passei o meu vestido Amanhã vou-me casar E o Manel é meu marido Todos me querem Eu quero algo Quero o meu amor Não quero mais nenhum Todos me querem Eu quero alguém Quero o meu amor Não quero mais ninguém Todos me querem Eu quero algo Quero o meu amor Eu quero mais nenhum Todos me querem Eu quero alguém Quero o meu amor Não quero mais ninguém Oh, rosa redonda saia Oh, rosa redonda vem Oh, rosa redonda saia Olha a roda que ela tem Oh, rosa redonda saia Lá em cima está o tiro-liro-liro, cai, mais está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cai, mais está o tiro-liro-ló Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó Lá em cima está o rico-liro-liro, cai, mais está o pobre, muito pobre Lá em cima está o rico-liro-liro, cai, mais está o pobre, muito pobre O rico põe a mão na algebeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre O rico põe a mão na algebeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre Ela saiu cedo de casa, foi calada em segredo Foi correndo pela calada e entrou num arvoredo Olha a chivinha, meh, meh, meh Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a chivinha, ninguém sabe de quem é Olha a chivinha, quem é a chivinha, ninguém sabe de quem é